A Coreia do Norte enviou balões com sacos cheios de lixo, papel higiênico e supostas fezes de animais para áreas na fronteira com a Coreia do Sul. O exército de Seul criticou o ato que chamou de baixa categoria. A imprensa sul-coreana recebeu várias fotografias de balões brancos amarrados a sacos de lixo cheios de resíduos e do que parecem ser excrementos. No fim de semana, a Coreia do Norte alertou que cobriria as zonas fronteiriças do seu vizinho do Sul com pilhas de papel usado e sujeira. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que observou objetos não identificados, que acredita que são panfletos de propaganda norte-coreanos, na área de fronteira, e recomendou que os cidadãos não pratiquem atividades ao ar livre ou entrem em contato com os objetos. Nesta quinta-feira, a Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos de curto alcance. O Estado-Maior Conjunto Sul-coreano disse ter detectado cerca de 10 mísseis balísticos de curto alcance lançados pelo norte, nas águas a leste da península coreana. O órgão detalhou que os mísseis voaram cerca de 350 quilômetros e foram uma provocação. O Japão também confirmou os lançamentos, condenados fortemente pelo primeiro-ministro Fumio Kishida. Os lançamentos ocorreram depois que a última tentativa da Coreia do Norte de colocar um satélite espião em órbita terminou na segunda-feira, com uma explosão em pleno voo. Obrigado. 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 Obrigado.